A CIDADE NO BRASIL 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 Pois, esperança Não é isso que tem aqui Essa alimentação Mas nos Gloriamos Em meio A circulação Você não vai ficar para a circulação Nós nos Gloriamos Nas circulações Em meio Nas circulações dentro das tribulações nós não queremos essa tribulação porque a tribulação machuca, a tribulação dói a tribulação incomoda a tribulação não é fácil mas se nós estamos em tribulação nós nos gloriamos em dentro das tribulações dentro das tribulações é como que eu me gloria dentro das tribulações já está nos visitando porque temos a paz no nosso coração porque temos acesso ao Pai então nós podemos passar por luta e nos gloriamos dentro dessa tribula e quando nós nos gloriamos dentro dessas tribulações o cristão é diferente ele tem a certeza que tudo o que acontece na vida dele tem o propósito de Deus tudo o que acontece na vida dele mesmo que seja a tribulação ele tem um propósito e aqui Deus fala e aqui Paulo te relata é a paz do seu coração, o acesso da vida e agora você está no meio da tribulação não só isso, mas nos gloriamos nas tribulações porque sabemos que a tribulação sabe o que que ela produz? paciência produz perseverança em nosso coração abro a dormida em Lucas capítulo 18 versículo 1 nos gloriamos as tribulações dentro das tribulações porque essas tribulações vão desenvolver em nós a perseverança olha o que é perseverança Jesus deixa isso claro na parada do juiz então Jesus capítulo 18 então Jesus contou seus discípulos a parada para mostrar-lhes que deviam morar sempre e nunca desanimar ele disse em certa cidade havia um juiz que não teria a Deus de se importar com os homens e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele suplicando-lhe fazendo-o faz a justiça como meu adversário e por algum tempo ele se refusou mas finalmente disse a si mesmo embora ele não pena a Deus e nem importe com os homens esta vergonha estava acontecendo vão fazer a justiça para que ela não venha mais muito oportunada e o Senhor continuou ouçam o que diz o juiz injusto acaso Deus não fará a justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite continuará fazendo-os desesperar eu lhe digo ele lhe fará a justiça e depressa concluo quando vier e o homem voltará até na terra voltando mais ao nosso capítulo de Deus o que nós temos como referência dessa triunfa era uma mulher ou o que? tem que ser tem que ser a gente desiste muito de paz das coisas que Deus confia na nossa a gente desiste muito de paz a gente tem um problema estético que a gente dorme com fé e não desiste a gente não desiste o Senhor e parece que vai acontecer você fala vou continuar eu vou persistir como você não é essa a gente depara para uma situação e deixe aqui de lado essa mulher esse grupo Jesus é o apontado ele diz que essa mulher é perseverada ela insistia e ele está relacionando ali a perseverança e a relação ao pedido e o juízo do tempo de Deus em vez que a gente ora não é ele anda e a coisa não acontece eu quero te dizer continua que Jesus disse aqui uma coisa muito legal nesse capítulo 18 no final da parada ele diz assim acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a eles de noite continuará a fazê-los esperar eu lhes digo que ele disparará justiça e depressa contudo quando o filho do homem vier para a terra Jesus faz isso também eu tenho certeza das minhas orações que Jesus tem o caso eu começo do ano eu faço geralmente uma pequena lição de óculos um ano coisa que a gente precisa risco pode fazer eu posso fazer eu vou lá então vou recordar então o que acontece essas vezes eu me deparei que é quem a nossa votação a gente tem que colocar o que que você tem que acontecer unida porque a gente tem que insistir com a nossa coisa a gente existe muito fácil a gente existe fácil a salvação a nossa a gente acha como se nós não passamos a regras que faz para que você não não Deus só tem que ser um agente de oração para Deus a gente a gente existe muito fácil a gente existe muito fácil para nossos óculos de conquista sabe que nos dá alegria e saber de Deus é tão prazer nos dá alegria deixa eu ler para você Jeremias deixa eu ler para o texto aqui Jeremias capítulo 29 versículo de 21 capítulo 29 versículo 11 pode abrir aí tranquilamente a gente escreve Jeremias profeta Magó profeta Gragão diz assim posso ler? você quer para você esse versículo? quer que Deus fale do seu coração? pode dizer assim porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito diz o Senhor pensamentos de paz e não de mal para buscar o fim e esperar a paz deixa eu tentar assim bater esse versículo indicador e te dar a vitamina na sua aqui é o momento que Deus o povo estava lá não não hesita agora estava sofrendo mas Deus ministra no coração dele e fala olha eu que sei os pensamentos que eu tenho na voz da gente pensamentos de paz e não no mal o que me chama a atenção sabe o que que é? é que ele fala assim para te dar o fim que desejais você já pensou? ele está falando que é o fim que nós desejamos para me dar o fim que eu desejo amém Deus 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 não faz isso como você você pode ter certeza Deus Deus não faz isso como ele Deus ele respeita o ser humano ele respeita o sentimento que o ser humano tem se você é filho de Deus se você serve o Senhor aqui diz que ele vai te dar o fim e não não deseja não o fim que você deseja glória a Deus aleluia Jesus amém Jesus paz glória a Deus aleluia aleluia Jesus porque sabemos que a tribulação produz perseverança e a perseverança versículo de número 4 a perseverança ela produz em nós o que? encarada aprovada você lembra que eu falei que tudo que Deus faz ele tem um objetivo o objetivo da tribulação você se alegra da tribulação é pra você entender que você está passando pelo processo de transformação de Deus e o que você tem caramba nós não vamos lutar do céu se a gente não tivesse transformado a gente precisa de transformação o que você acha que Deus nos deixa aqui passar tanta dificuldade que a gente passa tanto de um poder concentrado tanto injustiça pra quê? pra que a gente consiga tudo caramba quando você pede paciência não sei se alguém pediu o poder dê paciência essa semana não sei se alguém pediu isso não quando você fala dele dê paciência ele não vai pegar uma parede ele não vai ter na sua cabeça de dar paciência não ele vai colocar alguém pra ser feia na mão pra tentar fazer alguma coisa pra ver se você vai ter paciência pra ser paciência e aí nós não voltamos você pede paciência ele coloca situações pra ter paciência você pede fé então vai ter coisa que vai acontecer e você precisa de qualquer coisa alguma coisa ele coloca pra ter de novo o seu caráter é a situação e o meu caráter é a situação é a situação ela tem o que é do estado ela tem o que é do estado todo mundo está pensando a transformação e dentro da igreja por isso que Deus deixou a igreja porque na igreja nós somos um lugar porque é um lugar que Deus desenvolve muito a nossa personalidade a nossa personalidade o nosso temperamento o nosso temperamento dentro da igreja nos relacionamentos os relacionamentos dentro de casa os relacionamentos de liderança os relacionamentos ministeriais nós desenvolvemos o nosso 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 é isso que Deus colocou esse tigre aí é só pra você vir aqui e ficar cantando algo no rumo deixou a gente aqui pra gente ser trabalhado trabalhado o tempo todo e moldado o tempo todo desenvolve em nós o que? a perseverança o caráter aprovado e o caráter aprovado desenvolve o que? a esperança aí eu volto a fé porque a esperança ela é o ato de esperar e isso tem a ver ela é inseparável da fé a esperança é inseparável primeira terça terça pregação 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 terça pregação capítulo 5 versículo 8 Olha a simbologia que o Paulo vai trazer Sobre a esperança e diz assim Acharam? Nós sim o olho Nós porém O som do dia Sejamos só Vestindo o que? A coraça da fé e do amor E qual capacete nós temos que colocar? A justiça Capacete da esperança Ele falou que na nossa cabeça Quando fala capacete Eu não vou trabalhar com isso O capacete A cabeça A esperança Das coisas puras Tem que ter essa esperança Gente, é só cristão Só cristão Quando Deus nos salva Vamos falar uma coisa diferente Nós temos que pensar no futuro E temos a esperança daquelas coisas que nós não E vemos que nós acreditamos que não vai acontecer E precisamos desenvolver isso Então se você passa por um processo capaz de mostrar a nossa situação Para o meio de Jesus Cristo Nós temos um acesso agora ao Pai Para o meio de Jesus Cristo Esse acesso então É um momento que eu não sou Ah, eu quero população Mas eu, no meio da população, me alegro Porque ela vai produzir o mundo que? Para Deus Essa terceira herança Produz em mim Caralho E esse caralho Desenvolve A esperança E o meio da terra Deus abençoe a atender com vocês Em nome de Jesus Façam ter paz Esperança Fé no coração de vocês Saber que o Senhor Vai mais perto E que ele já fez nosso coração Deus abençoe a todos os dias Mais infeliz É meditando É apreciando a nossa Diz Com o ator Saia-nos aqui a te indicar Com as nossas forças A nossa esperança Ele é louvada Com o Senhor Eu fico feliz E agradeço a Deus Que era vindo Com o pastor Cláudio E eu fiz o propósito Que uma vez por mês Os pastores estejam conosco Ministrando Para as nossas vidas Para que nós possamos Ter esse contato De ter os pastores conosco Eu acho isso muito importante E é bom sempre ter Eu sempre digo Pastor Muito obrigada Amém O pastor Cláudio Falou dos pedidinhos Eu sempre mostro a vocês Aqui também estão os meus pedidinhos Todos anotados Sempre está aqui na minha mão Nós fizemos um clipe Colocamos uma florzinha aqui Distribuímos Quem não tem Eu não sei se na caixinha Léo Léo A caixinha que eu trouxe aí no fundo Tem clipe Quem não tem Nós procuramos distribuir Para as irmãs Então Aqui ó Eu coloco aqui Os meus pedidos Coloco Da rede de mulheres Fica É o mínimo Então quem quiser Eu não sei se tem Para todo mundo Senão eu depois Eu vou me vencer E para você colocar Esse pedidinho aqui ó O meu está aqui ó O pedidinho da rede de mulheres Da escola dominical Do culto da vitória Da jornada com Deus Você conseguir Você conseguir Ver a vida Traorado Tudo Com o pedidinho Né Então assim É só um jeito De você Manter Os seus propósitos De relação Então quem não tem De adeus Depois E que se não tiver mais Eu vou providenciar E o próximo culto Nós distribuímos Amém E dentro desse propósito Nós Sempre no final do culto Levantando o seu clamor Mas como hoje é aniversário Se você está com o seu pedido Você siga E nós estamos fazendo uma oração Clamando ao Senhor Nesse mês Nós meditamos Sobre esse propósito A caminhada Como permanecer Firme Na jornada Com Deus Então nós meditamos Sobre esses Quatro propósitos Quatro Poucos importantes Para a nossa vida Amém Você segura aí Nós somos Aravaia Muito obrigada Deus Em nome de Jesus Nós te louvamos Deus Porque nós Como mulheres Como nós estamos Como homens Nós queremos Permanecer Firme Nos teus caminhos Sabemos que a jornada É longa A jornada Muitas vezes É difícil Mas como nós Acabamos de aprender Nessa noite E nós precisamos Perseverar Porque assim A obra que a gente Fez na nossa vida É uma obra Completa E nós queremos A cada dia Nos almoçarmos Dessas verdades Desses princípios E até Que o Senhor Tem para nós Por isso Deus Em nome de Jesus Cristo Que cada um Desses propósitos A oração A perseverança O temor A meditação Da Tua Palavra Venha cada dia Será um presente Na nossa vida Para que possamos Ser uma igreja Que caminhe firme Na Tua presença Meditando Orando E perseverando Temendo O Senhor Ação De todas As coisas Amém Em nome de Jesus Cristo Eu queria Chamar aqui Nessa Aqui à frente As aniversárias Eu vou falar Os nomes Mas se o Senhor Não tiver aqui Porque na medida Do possível Nós estamos Tentando atualizar A lista Da rádio de mulheres Mas se você acesse Também pode ser Uma convidada Fique à vontade A Mônica Verne A irmã Solange Dos anjos A Maria Das Graças Almeida Viviane Telfino A Paulquilha Elisa Adriana Monteiro Sidney Araújo Iris Rocha Eliane Dos anjos A Maria Tercida Cardoso Está lá Em Salinas Mas nós Não estamos Estourando Dela A Débora Rosal A irmã Maria Geral A irmã Maria E uma convidada Muito especial Nessa noite Que é a Irmã Linda Nós tivemos Essa semana Lá Na sessão A Irmã Irmã E a Irmã Pegou uma Vida Na segunda-feira Amém Que vez Luzia Pois A você Representa Luzia E a Irmã E a Irmã Lina Está aqui Nós estamos Muito felizes De ter Irmã Lina No moço Nosso programa Começado Com a Elane De poder Irmã Mandando Luzia Luzia De ter Quem mais A gente fez Aniversário esse mês Não Só as As Não Só no mês Eu não tenho certeza que a situação qualquer é isso. É uma faca, uma faca, uma faca, uma coisa de juiz. É uma relação. É uma relação. Com certeza. Com certeza. Comidinha 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 Que bênção irmã Olha pra você Quantas gerações aqui representadas Que bênção E é assim que deve ser Nós no mundo de Cristo Nós estamos aqui para abençoar Você vai estender a sua mão Nós vamos orar Até o último pastor Cláudio que faça essa oração Pelas irmãs Amém Amém O Senhor é com vocês Amém A grávida do Senhor Falar o desejo do teu braço Amém Pai nesse momento nós oramos Todas as irmãs que estão Fizeram aniversário Imaginando se acompanhar Pai É a tática do Senhor É a vida Deus Obrigado Pai Obrigado por mais um ano Que se concreta na vida Dessas irmãs Rebeleza da fé Que o Senhor cuidou de nós E Pai nesse momento Já venham repeti-las Pai Então põe raio de mulheres A autoridade Pai que vem do alto Para que elas possam Pai Mais um ano de vida Com saúde Pai E surgindo da graça E do amor do Senhor Pai Nós somos igrejas Consolamos essas vidas E nos alegrando Pai com elas Por mais esse ano Pai Apesar Deus Nós te clamarmos Por um desejo do coração Algo que nós queríamos receber Pai como um presente Deus Nós oramos e intercedemos Nesse momento Envia esse presente especial Para as irmãs aqui, em nome do Senhor Deus Cristo, Pai, nós salvamos Deus, te agradecemos em nome do Jesus Deus, Amém. Amém. Amém, o Pitiá, a Érica vai estar dando uma lembrancinha para cada um de vocês, que Deus abençoe, é algo simples, mas é uma forma de agradecer, aquilo que vocês representam para a rede de mulheres, é uma apreensão muito grande, e o nosso que parece que eles são bem grandes vezes, graças a Deus, as irmãs estiveram aqui conosco, e Deus abençoe cada um de nós, Amém. Enquanto nós vamos destruir, gente, eu vou dar uma coisa assim, rapidinho, não é embora, nós temos um bolinho, gerante em baixo, aquele bolinho de trás, a gente tem que chegar em baixo dele, mas é só para nós estarmos retirando em retraso, no final do mundo, gente, na peça, a gente não concorda com todas vocês, também, nós fizemos ali sempre um cantinho, para nós estarmos tirando uma foto, Amém. E aí, nós nos recebemos do seu refrigerante, e o bolinho, e também, nós gostaríamos do jeito que vocês tivessem, que vai ser bom. e aí, eu queria dar só um aviso, que nós vamos estar ensinando, nesse mês, nós vamos, como eu disse no início, nós vamos ter um novo tema, que são, Mulheres Portadoras das Boas Móveis, e esse mês, nós vamos estar meditando sobre a importância de nós estarmos como instrumento, como canal de Deus dentro das boas mãos, os nossos familiares, os nossos vizinhos, amigos, os nossos conhecidos, ali onde você estiver, até dentro da sua própria casa, você é instrumento, você é portadora de uma boa nota, que é a Palavra de Deus. Então, nós vamos estar orando para que Deus seja a gente ungir com poder, com graça, ali dentro do seu lar, antes do seu trabalho, onde você estiver. A escola dominical, para nós, que estávamos aqui presentes, sem ser esse domingo, nesse, no outro domingo, nós vamos ter um novo também, um novo tema, de estudo na escola dominical, que vai ser a busca por um despertamento espiritual. Então, nós sempre vamos estar trabalhando, de um propósito, de um objetivo, para nós firmar, firmar esse ensinamento no nosso coração, na nossa mente, para que possamos, realmente, viver a Palavra do Senhor. E aí, eu culto com todas vocês, na escola dominical também. Amém? E, o culto é no antigo, no domingo, e nós nos temos, a presidência de qualquer congresso, onde nós temos, o que nós temos? E o que nós temos? 26, 27 de julho. De julho, é. Um dia a noite, faz o dia da igreja, porque esse dia, é importante, amém. Apresento as duas horas, o que nós temos? Amém. Pastor Paulo, eu estou lembrando, aqui, domingo à noite, nós vamos estar morando, pela igreja, e o que é segura. Nós temos, devem ser, vários cristãos, e nós achamos, que era só naquela época. Mas quantos cristãos, os nossos dias, estão morrendo, porque, é, por estar, é firme com o Senhor, por ser apenas cristão. E nós, às vezes, não damos tanta importância, né? Quando eu vi aquele vídeo, viu, aquele senhor falou assim, eu, 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 uma picareta, né? quando acontece, sobre uma picareta, ele, todo marcado, irmãos, e nós temos, né? A facilidade, o privilégio, não temos nada, que nos impeça. Muitas vezes, nós deixamos, de servir ao Senhor. Então, assim, nós vamos estar orando, do domingo, eu vou, sagradamente, contar com todas vocês, aqui conosco, é, para que nós possamos, levantar um favor, em favor desses irmãos, que estão ali, passando por vários, sondimentos. Amém? Vamos, se vai de perto, é? Amém! Então, o pastor Cláudio, pediu, para nós estarmos, vindo, vestindo os pretos, você tem, tem uma blusa, alguma coisa, vem, que é uma forma, de nós estarmos juntos, manifestando, uma forma visível, é, a nossa, a nossa tristeza, e também, a nossa, o nosso apoio aos irmãos, que têm sido, tão, é, humilhados, e, não sacrados, né, por causa do Evangelho. Amém! Que Deus abençoe a você, obrigado por você ter vindo, que o Senhor, é, possa recompensar, que você saia aqui, dessa noite, com o coração, cheio da Palavra de Deus, meditando nessa paz, nesse excesso, que o Senhor, concedeu a você, né, nessa, nessa perseverança, é, que o Senhor, venha falar profundamente, do seu coração, e que você seja, profundamente abençoado, amém? Então, faz o aniversário, antes, fica ali no cantinho, que nós vamos tirar uma foto, e, o restante, é, 10, que nós temos um bolinho, e um, um, refrigerante, para você, o seu, falar com o Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, o Senhor, é para mim, a sua força, e o Senhor, nos dará, cada dia, a vontade de viver, de vencer, muito obrigado, nos levar para as nossas casas, para os nossos apazeres, debaixo da tua bênção, debaixo da tua proteção, e que a graça salvadora, do nosso Senhor Jesus Cristo, ao nome de Deus do Pai, nas relações do Espírito Santo, venha sobre o corpo de Deus, desde agora e para sempre, amém? Deus abençoe, a graça que está à sua direita, à sua esquerda, é a sua vida. o Senhor Jesus Cristo, ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, Obrigado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL